Nós vamos ter com os militares um projeto de lei especial para cuidar da questão dos militares, que querem também trazer a sua contribuição na reforma da Previdência, mas eles têm outros tópicos para negociar conjuntamente, então nós precisamos de um prazer mais. A carreira deles ficou defasada, eles não fazem greve, não fazem movimento paradista nenhum, não tem operação padrão, estão sempre disponíveis, acabaram ficando para trás. Mas pega a carreira de um general e pega de um desses moços que entram aí no concurso, nesses vários concursos que a gente tem, vai ver que o general ganha metade, é muito pouco. Deveremos mandar esse projeto de lei lá nesse primeiro trimestre.